Olá, tudo bem? A escola não é um lugar adequado para você ir com uma maquiagem carregada, mas também não precisa ir com a cara lavada. A preparação é muito importante. Na Gabriela, eu usei a base Face Zip, cor clara, e o pó compacto número 42, porque ela tem pele oleosa. E para quem tem olheiras, que não é o caso da Gabriela, é importante depois da base e antes do pó, usar um pouquinho do corretivo em lápis. E para completar essa maquiagem suave para a sua escola, eu uso o blush compacto Amanhecer e nos lábios o Gloss Brilhantino. Ah, já sei, você deve estar pensando que eu não vou usar nada no olho, não é isso? Bom, ok, uma máscara incolor só para limpar o pó dos cílios. Com essa maquiagem, a diretora não vai te dar bronca e você vai ficar linda e com a pele protegida. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho